Fala, galera! Falando aqui diretamente do Uber, lugar bom para pensar em conteúdos, responder um milhão de e-mails e fazer vídeos aqui para o canal. Então, hoje eu vou falar sobre uma técnica que eu venho utilizando para ajudar empresas a se reinventar, principalmente do lado da liderança, onde eu falo de três níveis para qualquer tipo de transformação. Você precisa trabalhar o nível Head, o nível Heart e o nível Hands, ou seja, a cabeça, o coração e as mãos para você conseguir ter uma transformação de verdade. Então, fica comigo aí para você não perder nada dessa explicação. Então, por que você precisa trabalhar esses três níveis para qualquer tipo de transformação sustentável? Que você queira... Nossa, está até aqui uns raios solares aqui, ficou abençoado a parada. Então, Head é a cabeça, é a parte racional. São todos os motivos pelos quais você está iniciando uma mudança. Então, vamos pegar o exemplo aqui de carreira, mudança de carreira. Por que você quer mudar de carreira? Você está infeliz hoje, talvez, fazendo o que você faz, você não vê sentido mais no seu trabalho, você está com um nível de qualidade de vida lá embaixo, você está deixando de fazer um monte de coisa que é importante para você ir conectado com seus valores. Então, racionalmente, você precisa mudar, porque você está ficando doente, você está infeliz, e você precisa de uma vida mais alinhada com aquilo que você valoriza. Então, essa é a razão racional por detrás. Então, você precisa ter clareza disso para você se direcionar e você traçar um plano de ação, uma estratégia para você mudar e conquistar o seu novo objetivo. No nível emocional, é onde você vai conectar de maneira mais profunda com o seu coração, porque nem tudo é respondido pela mente. A mente, ela mente, ela é ditada pelo ego, ela é apenas uma ferramenta poderosíssima que você tem que utilizar para conquistar coisas, mas você não deve pautar todas as decisões da sua vida apenas pela mente, porque tem muita coisa envolvendo intuição, envolvendo sentimentos, emoções que não são tão racionais, não são tão práticas em termos de preto no branco. Muito disso está em uma camada mais cinza, onde você vai envolver crenças, vai envolver fé, vai envolver espiritualidade, o que mexe lá dentro, o que faz seus olhos brilharem, qual é o seu propósito, qual é a sua clareza de valores, porque isso tudo não é apenas racional, precisa vir do coração também. E o mais importante, o terceiro H, que a gente fala que esse framework são dos três Hs, Head, Heart, Hands, as mãos, o último H envolve a prática, a execução, que é o Walk the Talk. Não adianta nada você falar, você pensar, você sentir isso tudo, se você não vai para o campo de batalha, se você não bota em prática, se você não age, se você não executa tudo que você racionalizou e sentiu. Então você precisa ser o exemplo da sua transformação, a pior coisa que tem aí no mercado, um monte de gente falando um tipo de transformação, tentando ajudar uma galera, mas quando olha para a própria vida, está todo cagado, não tem nada disso, não tem experiência, não tem legitimidade nenhuma. Então é o coach de emagrecimento que, porra, não cuida do corpo, é mal gordão, está com a saúde toda cagada, é o personal trainer nessa pegada, é o coach de relacionamento que não teve um relacionamento saudável, está solteiro, terminado, um monte de problema, é o coach de carreira que está mais perdido que os coaches que ajudam, enfim, isso aí a gente sabe que acabou trazendo muita negatividade para esse mercado de pessoas que estão naturalmente em busca de ajudar o próximo, isso é do caralho, isso é muito foda, mas só que quando essa pessoa não aplica, não vai para o lado da hands, só fica na parte do coração do gratidão, vamos mudar o mundo, vamos ajudar o próximo, isso é legal, mas é o nível do coração apenas, você precisa começar a praticar isso, precisa começar a ser o próprio avatar da sua transformação, porque se você não faz isso, ou você não tem pessoas que mostram resultado do seu trabalho, é muito difícil você tornar legítimo as pessoas confiarem em você e você se tornar uma autoridade. Quando você usa um monte de gatilhos mentais da neurociência e tal para você apenas trabalhar e convencer e persuadir e seduzir o outro do seu lado sem ter verdade, aí é um bando de filha da p***, então fica ligado porque tem muita gente trabalhando com as técnicas, ler três livros sobre a arte da persuasão, então comecem a botar em prática, em comunicação, mas pouco na execução, na vida real, e o que acontece é que um monte de gente que está passando por um período de carência ou estão debilitadas, acabam acreditando e acabam até gastando o seu próprio dinheiro em busca de uma solução ilusória. Então, sempre quando você implementar a sua própria transformação, busque esses três níveis, cabeça, tenha clareza do porquê que você está fazendo isso racionalmente, coração, observe seus sentimentos, emoções e confie na sua intuição e hands, ação, mãos, vá para a execução, teste, experimente, erre, fracasse, levante, siga em frente, porque o verdadeiro aprendizado da vida está na prática, não está na escola, não está no livro, não está no próximo curso que você fizer ou no próximo vídeo que você assistir no YouTube, beleza? Então, vai para a ação, não é lá que você vai tomar os tapas na cara para acordar e entender qual é a realidade, entender também qual é a pegada aí para você desenhar uma nova carreira ou o que for, né? Porque essa lógica serve para qualquer coisa na vida, em termos de conquista de objetivo, em termos de mudança de mentalidade, mudança de comportamento, sempre trabalhe nesses três níveis, você tem mais chances de ter uma mudança sustentável. Isso fez sentido? Dê o seu like aí, compartilha com a galera e dá uma olhada nos formatos de transformação que eu tenho aqui na descrição, caso você queira fazer uma reinviação de carreira com mais qualidade de vida, beleza? Valeu!